E aí meus cozinheiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vai começar um novo evento chamado Pesadelo na Cozinha. Só que antes de vocês ficarem sabendo das regras e de tudinho sobre esse evento, é super importante que você aí se inscreva nesse canal e deixar aquele like pra ajudar a gente. E chega de enrolação e bora que bora falar sobre esse evento que vai ser sensacional. Primeiramente, vamos falar sobre o dia e o horário que esse evento vai estar acontecendo. E logo em seguida eu vou passar pra vocês todas as regrinhas sobre esse evento. Basicamente, há um tempinho atrás eu postei na aba Comunidade pra vocês escolherem algum horário que vocês achassem melhor pra vocês. Pra que o evento acontecesse, eu coloquei 5 horários, que é 1, 2, 3, 4 e 5 horas da tarde, gente. E o horário que ganhou foi 1 hora da tarde, tá? Do horário de Brasília, tá gente? Então, 1 hora da tarde o evento vai acontecer. Eu não sei qual que é o horário de Portugal e tudo mais, mas deve ser por volta de 4 a 5 horas da tarde no horário de Portugal, tá gente? O dia que esse evento vai estar acontecendo vai ser no sábado, dia 8 de janeiro de 2022, tá gente? Vocês devem estar se perguntando, né Thales, o que é pesadelo na cozinha? Da onde que você tirou esse evento, né gente? E bom, gente, eu vou estar passando as regrinhas desse evento agora pra vocês. Esse evento será feito por equipes, tá gente? Cada equipe terá 4 jogadores, sendo um deles o líder, tá? Da sua equipe. No total, irão participar 16 jogadores. E a pessoa que vencer, né? No caso, a equipe que vencer vai ganhar 50 mil dinheirinhos aqui no Bloxburg, tá gente? Que no caso, daria 12.500 pra cada vencedor, tá gente? Basicamente, eu irei escolher um líder para cada equipe. No total, serão 4 líderes, ok? E bom, né gente? Esse líder irá escolher mais 3 pessoas, né? Pra participar da sua equipe. Após as equipes forem formadas, né? Cada líder irá escolher uma cozinha. No total, gente, serão 4 cozinhas. E cada cozinha terá uma cor diferente. As cores das cozinhas são azul, rosa, verde e vermelho. E gente, é super importante dizer pra vocês que nenhuma cozinha é igual, tá? O pesadelo da cozinha é um jogo de estratégia. Ou seja, você e a sua equipe vai ter que usar uma estratégia. Basicamente, gente, o objetivo de cada equipe é fazer o máximo de comidas possíveis. E gente, cada comida vai valer uma certa quantidade de pontos, tá? Então, se você fizer uma comida que demora menos tempo, né? Pra ficar pronta, consequentemente, né? Você vai ganhar menos pontos. Mas se você fizer uma comida que demora mais pra ficar pronta, consequentemente, né? Você vai ganhar mais pontos. Então, varia muito da estratégia de cada equipe, tá? Do lado de fora, de cada cozinha, vai ter algumas mesas. Assim que você terminar de fazer a comida, é super importante que você coloque a comida na mesa. Pois as únicas comidas que vão ser contadas, tá? Vão ser as comidas que estiverem na mesa do lado de fora. Então, se você ou a sua equipe acabar esquecendo dessa parte, sinto muito, mas você vai perder ponto, tá? Então, é super importante que todas as comidas sejam colocadas na mesa do lado de fora. E não vale roubar a comida, tá? Do seu adversário. Então, gente, se você é uma pessoa malandrinha, que já tava pensando nisso, saiba que se você fizer isso, você pode ser desclassificado. E talvez, além de você ser desclassificado, né? A sua equipe pode ser desclassificada junto com você. Então, gente, não pode roubar a comida do seu oponente. E, gente, cada cozinha vai ter o seu grau de dificuldade, né? Mas, como eu disse pra vocês, é um jogo de estratégia. Vai ter algumas cozinhas, por exemplo, que vai ter mais geladeiras do que bancadas, por exemplo. Como vai ter cozinha que vai ter mais fogão do que geladeira. Vai ter cozinha que vai ter poucas bancadas, mas muitos fogões e muitas geladeiras, né? Então, vocês têm que usar a estratégia, tá? Vocês têm que pensar, vocês têm que conversar em grupo, né? Pode ser tanto pelo chat do jogo mesmo, como no privado. Porque se vocês fizerem cada um por si a comida e vendo o que é que dá, gente, provavelmente vocês vão perder, tá? Porque as cozinhas são totalmente diferentes. E cada uma foi pensada de forma diferente da outra, tá? Então, gente, utilizem a estratégia de vocês. E eu sei que vocês são muito inteligentes, então vocês vão conseguir usar a estratégia de vocês aí, né? Importante dizer também, tá, gente? Caso algum membro da sua equipe saia do jogo, seja por causa da internet ou de algum problema assim, você terá o direito de escolher alguma pessoa para entrar na sua equipe, tá, gente? Porém, eu vou ficar de olho para ver se vai acontecer de alguém sair sem querer e tudo mais. E caso essa pessoa volte, né, gente, infelizmente ela vai ser desclassificada, tá? Então, a partir do momento que uma pessoa sair e você selecionar a outra para ficar no lugar dela, aquela pessoa que saiu não terá mais o direito de concorrer ao prêmio, tá, gente? Eu decidi criar essa regra para não fazer bagunça no jogo, tá? Então, verifiquem a internet de vocês. Se possível, né, gente, não coloquem casas muito grandes no bairro, né, para evitar o máximo de lag possível, né, para não atrapalhar o joguinho de vocês. E qualquer dúvida referente ao jogo, é super importante que vocês comentem aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? E, gente, a regra mais importante de todas, tá? Para participar do evento, você tem que assistir esse vídeo para vocês ficarem ligados em todas as regras, tá? Então, quando o evento for acontecer, eu vou perguntar para todo mundo quem assistiu o vídeo, né, que no caso é esse daqui, e quem não assistiu. Quem não assistiu, eu vou dar um tempo para as pessoas assistirem, tá? Caso a pessoa não assista, né, ela não vai poder participar. E, gente, provavelmente eu não vou conseguir selecionar todos que estão no bairro, né, para participar do evento, porque normalmente o bairro fica lotado. Então, eu vou selecionar somente 16 pessoas para participar. Mas esse mês, gente, nós vamos ter outros eventos, tá? Inclusive, o especial de mil inscritos está chegando e vai ser um evento muito legal e todos que estiverem no bairro vão poder participar, tá bom, gente? E é esse o vídeo, gente. Falou e tchau, tchau. E que vença a melhor equipe de cozinheiros, né? Boa sorte para todos vocês. E que vença a melhor equipe de cozinheiros, né?